Felipe Alvorim João Gomes tá na voz Sinceramente que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu só zero emoção, paixão Claro que se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Me liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, ó daí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Cê sabe que eu sempre te espero, né? Cê roda, cê roda, cê roda Mas cê para aqui Sinceramente que viagem louca Ela nem esperou hoje sair da minha boca Já veio me falando que eu só quero ela sem roupa Que só ficar pra ela não era o suficiente Sinceramente, ó Você gosta de confusão, eu não Não te prometi amor, eu sou zero emoção Paixão Para tu se tu quiser eu não nego o calor Tô com saudade, tá bom Liga se não inventar de usar o coração Some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do rolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vim pra minha cama de novo, de novo, de novo Olha que some não que eu te quero Desculpa que eu sou da rua, da noite do bolo Faz teu nome, roda aí que eu te espero Vem pra minha cama de novo, de novo, de novo É isso aí Vem pra minha cama de novo João Boas, Felipe Aorim